Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, eu espero que a mensagem de hoje venha servir de grande proveito na sua vida material, física, mas principalmente na sua vida espiritual. Eu peço que vocês compartilhem este vídeo, porque a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante. Eu digo uma coisa para vocês, poucos pastores pregam sobre este assunto aqui. Eu não sei porque pastores têm medo de pregar sobre este assunto aqui, mas é poucos pastores que se atrevem a pregar o que eu vou pregar nesse momento que está aqui no livro de Apocalipse capítulo 13. Aqui Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas, uma besta que emergiu do mar e outra besta que emergiu da terra. Eu vou resumir aqui, é para a gente não tomar muito tempo, mas desde já eu rogo e peço que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente para entender, para compreender a sua palavra. Nós estamos chegando nos últimos dias da história deste mundo e Satanás vai fazer de tudo para enganar você, para iludir você, vai chegar a usar homens eloquentes, bispos, padres, pastores, pessoas que você parece ser de Deus, parece que teu Espírito está sendo de Deus, mas essas pessoas vão pregar coisas que não existem na Bíblia, vão até pegar um versículo da Bíblia isoladamente para fazer com que você seja iludido, para que você seja enganado. É por isso que nós, eu e você, devemos estudar a Bíblia. Eu repito aqui, já falei, sempre falo para vocês aqui, não acredite em mim, acredite na Bíblia. Não acredite no seu pastor, no seu apóstolo, no seu padre, no seu discipulador. Se ele estiver com a Bíblia, mostrar na Bíblia, versículo por versículo, assim, esse homem, essa mulher é de Deus. Agora, se não mostrar o que está na Bíblia, dizer só o que ele acha, ele pode falar para você o seguinte, é Deus que está mandando falar para você. Eu digo, me mostra na Bíblia. Deus está mandando falar para mim, me mostra na Bíblia. Deus está mandando dizer isso para você. Deus mandou um recado para você. Meu querido, Deus não é Deus de recado. Deus é Deus. E Deus já tem a sua Bíblia, a sua palavra para falar comigo. Então, vamos estudar capítulo 13 de Apocalipse, e rapidinho, para a gente não tomar muito tempo, e desde já, repito, rogo que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente para entender a sua palavra em nome de Jesus. 13. Vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres, e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Aqui ele falou besta, porque é um animal terrível, um animal que ele não, não deu para ele identificar que tipo de animal era esse aí, ele viu, o animal tem dez chifres, sete cabeças, e vi saindo de onde? Do mar. Do mar. Quando a gente lê esses versículos aqui, capítulo 1, e não continua lendo o capítulo todinho, 13, e não compara versículos com versículos de Apocalipse, porque a própria Bíblia, ela dá a sua interpretação. 90%, quase 95%, 96% do que você lê em Apocalipse, não é, você não entende como você lê, porque é símbolos. Apocalipse é um livro simbólico, mas a própria Bíblia revela o de Apocalipse. Vamos então interpretar Apocalipse capítulo 13, verso 1. Eu vou ler o verso 2, depois a gente volta ao verso 1. Beleza? Vamos lá então. Então vi uma de suas cabeças, desculpe, verso 2, a besta que era semelhante a leopardo. Como era a besta? Semelhante a leopardo. Os pés de urso. Veja, tem um urso, tem um leopardo, e a boca como de leão. Então ela parecia um leopardo, os pés de urso, e a boca era de leão. E dele o dragão seu poder, o seu trono. E grande autoridade. Veja bom, veja bem. Isso não lembra você aqueles quatro animais lá de Daniel, no capítulo 7, não lembra você lá? Lembra daqueles quatro grandes animais ali? O leão, quem mais? Era o urso, o leopardo, e o animal terrível, que ele não conseguiu identificar? Pois é, está identificado aqui os quatro animais. e aqui, no capítulo, na própria Bíblia, ela vai interpretar o que está aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Quando você leu aqui, vi emergir do mar uma bíblia. Primeiro, o que é mar em profecias? O que é mar? O que é águas? Quando você lê, abra a Bíblia aí, Apocalipse 17, e o versículo, versículo 15, falou-me ainda, as águas, o mar, as águas, reviste, onde a Meretriza está sentada são multidões, nações, tribos, línguas e povos. Aqui já nos ajudou muito, porque, quando ele disse, vi emergir do mar uma besta, então surgiu, essa besta não saiu de um mar literal, um mar simbólico. Então, vi surgido multidões de povos, nações, tribos, línguas, de um lugar onde tinha muita gente, um lugar que era muito povoado, um lugar que era mais povoado da Terra, esse lugar, onde essa besta surgiu. E vamos continuar. quantas chifres a besta tinha? Dez chifres, olha só, no verso 10, no verso 12, de Apocalipse 17, interpretando ainda capítulo 13, verso 1, os dez chifres que vistes são dez reis, os dez chifres simbolizam dez reis. Agora a gente vai pesquisar, de onde existiu dez reis? De onde surgiu dez reis? Vocês lembram dez dedos da estátua lá de Damocodonosor? Lembram lá? Cabeça de ouro, os peitos de pratos, os troncos de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro, vocês lembram? E tinha os dedos, simbolizando os dez reis, e ali, no dia desses reis, ali nos reis divididos, apareceu o quê? Uma pedra, veio de céus de mão, pegou no pé da estátua e destruiu toda aquela estátua, destruiu todos aqueles reinos que estavam simbolizando ali, a Babilônia, o ouro, Medopércia, que era prata, a Grécia, que era o bronze, Roma, que era o ferro, e os reinos divididos, que eram os reinos europeus. Os dez reinos, que surgiram da onde? De Roma, e formaram os reinos europeus. Os dez reinos ali, formaram a França, a Itália, a Alemanha, e outros países ali, os maiores países da Europa, então foi formado Portugal, Suíça, formaram então os dez reinos europeus. Surgiu de onde? Surgiu de Roma, aquelas dez tribos bárbaras, como ali os Agusaxons, os Germanos, surgiram, não, daquelas tribos bárbaras, surgiram de onde? De Roma. Então, de onde surgiu a besta? Vamos então voltar lá novamente, capítulo 13. Vire-me de multidões de povos. De onde? No lugar onde tinha dez reis, surgiu dez reis. Onde foi? Europa. E onde foi esse local? Roma. Mas Roma está aqui na Bíblia? Vou explicar para vocês se a Bíblia está assim. Vamos ler. Quando você vê esse vídeo? E aí, sete cabeças. Quando você lê no verso 9, diz o seguinte, aqui está o sentido. Prestem bem atenção que tem muitos teólogos, até mesmo adventistas, que pegam essa tradução aqui e querem traduzir o que a própria Bíblia traduziu. Olha, se a própria Bíblia está traduzindo o que significa as cabeças, como que eu vou ter que traduzir outra coisa? Se a própria Bíblia está dizendo, olha aqui, capítulo 17, verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. E são também sete reis. Quantos montes tem Roma? Qual a cidade do mundo? Me diga aí, responda. Com sinceridade aí, você que conhece a história. Então pesquise. Qual a cidade do mundo? Que é conhecida como a cidade das sete colinas? Roma. Então, de Roma surgiu o quê? Esta besta. Besta, surgiu este poder. E quem foi que deu autoridade para este poder, para esta besta? Foi Satanás. Não foi Deus, foi Satanás. E surgiu de onde? De Roma. Olha, então lá em Roma, tem o quê? Este poder, esta besta, de Apocalipse capítulo 13. Então, quem será? Mussolini não pode ser, porque Mussolini já morreu, foi ditador. E quem está ainda dominando hoje? Você sabe quem é? Ó, muito bem. Parabéns para você. É o poder papal. Muito bem. Olha, quando você lê aqui, num livro de Apocalipse aqui, eu vou ler aqui, no capítulo 12, verso 6, para vocês entenderem mais um pouco sobre este assunto aí. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher e profecias é o quê? Igreja. Lembrem que tem duas mulheres no Apocalipse. A mulher pura, verdadeira, de Apocalipse capítulo 12, e a mulher falsa, prostituta, aquela que prostituiu as doutrinas e fez com que os reis da terra fossem bebedados com as suas doutrinas. De Apocalipse capítulo 17, que está sentada em cima de uma besta. Então, é uma igreja. Está sentada em cima de um poder, de uma besta. E agora, quando chega aqui, a mulher, porém, que mulher? Igreja. Fungiu para o deserto. Onde lhe Deus havia preparado o lugar, para que nela fosse sustentado durante mil duzentos e sessenta dias. Dias em profecias são anos, ou três anos e meio, são mil duzentos e sessenta dias de supremacia papal. Quando a igreja, em nome de Deus, perseguiu os verdadeiros servos de Deus, aqueles que não queriam adorar os esperadores, não queriam adorar os papas, não queriam adorar as imagens, não queriam guardar o domingo como um dia sagrado, de guarda. Essas pessoas foram perseguidas pela igreja católica apostólica romana durante a autoridade do Papa. Assinada pelo Papa. Mil duzentos e sessenta anos de perseguição, de supremacia papal. Começou em 1538, essa supremacia papal, perseguição, onde cerca de mais ou menos 50 milhões de cristãos morreram em praças públicas, nas arenas, nas feras, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados, foram degolados. Então esses cristãos foram mortos. Quando você vai em Roma, ela tem uma colisão romana. Você procura a história lá que faziam os imperadores. Pegavam os cristãos, vestiam o pé de cordeiro, jogavam nas arenas, os animais o devoravam, despedaçavam com esposas, filhos e tudo. Uma atrocidade para quem não queria seguir, não queria seguir as ordens da igreja romana, da igreja católica. Você lembra o que aconteceu com João Paulo II? Ele pediu perdão. Você lembra o que aconteceu agora recentemente com o Papa Francisco? Também pediu perdão das atrocidades, das perversidades, dos genocídios que a igreja católica fez durante esse período, durante 1260 anos. Começou em que ano? 538, na nossa era, e terminou em que ano? 1798. Sabe o que aconteceu em 1798? Quando você lê aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, fala o seguinte, olha só, verso 3, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Sabe quando ela foi ferida? No ano de 1798, um general chamado Beternier, general de Napoleão, foi lá em Roma, prendeu o Papa chamado João Pio VI, você pode procurar isso na Barça, no Mirador Internacional, em Zicopledias Antigas, você pode olhar que você vai ver ali a história romana, a história dos papas. Foi preso quem? O Papa Pio VI, e foi levado na corrente, ele morreu na prisão. Que ano foi? 1798. Exatamente 1260 anos depois, começou em 1538, exatamente em 1798, terminou a supremacia papal, terminou a perseguição aos verdadeiros servos de Deus, aos verdadeiros cristãos. Vendo no povo aldense, os povos aldenses ali foram destruídos pela igreja católica e muitos outros povos. Lembra dos jesuítas? Os jesuítas? Os jesuítas eram os soldados que faziam ali juntamente com a igreja da igreja católica, com os bispos, com o Papa, um juramento de morte em obedecer todas as ordens que os bispos e que o Papa lhe dessem. Não importasse qual fosse a ordem, os jesuítas eram os piores homens que já passaram até pior do que Hitler, pior do que Calícola. Eles pegavam as crianças e chegavam em lugares aí pregando o Evangelho, pregando para que as pessoas aceitassem que a igreja católica era uma igreja de Deus, que a igreja que o Papa era o representante de Deus na Terra, que deveria ser adorado e aqueles que não aceitavam eles matavam as criancinhas, jogavam para cima e aparavam nas espadas. Milhares de mulheres grávidas eram mortas, não, mortavam todos, mulheres, crianças e todos. Jesuítas eram homens cruéis, perversos e mal. Isso aconteceu durante o período da Inquisição. do ano de 1538 até o ano de 1798. Esse estudo é um estudo muito profundo. É por isso que eu disse, eu rogo o Espírito Santo de Deus lá para a tua mente para entender a tua palavra. Porque eu sei que muitas pessoas, muitos irmãozinhos nossos, da igreja católica, que são fiéis, eu digo uma coisa para os católicos, os nossos irmãos católicos, os católicos mesmo, são mais crentes do que muitos evangélicos. Porque o que tem de evangélico? Pilantra. O que tem de evangélico? Sem vergonha, mal pagador, fala mal do mundo dos outros, ignorante. Tem pastores aí que são, que são delegados de polícia, são bravos, valentes. E você vê padres, com voz meiga, com voz carismática, conversando com as pessoas. Católicos verdadeiros, tem muitos católicos verdadeiros que são muito melhores do que muitos evangélicos. E a Bíblia diz aqui, não fique triste comigo não, evangélico, alegre-se católicos, alegre-se povo da igreja católica. Os verdadeiros servos de Deus, está aqui, na igreja católica. A Bíblia diz aqui, no livro de Apóstolo 18, 4, sai dela, povo meu. Os verdadeiros, o povo de Deus, se encontra aí na Babilônia. Ou vocês acham que está aqui, dentro das igrejas evangélicas? Não. Quando esse povo verdadeiro, realmente, de Deus, compreender a verdade, da palavra de Deus, vão sair em massa. E muitos padres, bispos, realmente vão levar milhares de pessoas, realmente, a sair da igreja falsa e seguir o verdadeiro Deus, o Criador de todo o universo, guardar o dia verdadeiro, não adorar a imagem de escultura, não adorar a homens, não pedir perdão para confessar pecados a homens, mas devemos confessar o pecado a Deus, só Deus que pode perdoar nossos pecados, homem nenhum pode perdoar meus pecados, nenhum homem morreu por mim, e todos nós somos pecadores, só quem pode perdoar o pecado é Jesus, nenhum dos santos também, a Bíblia diz que não existe ninguém, só no nome de Jesus, só o nome de Jesus, nem no céu e nem na terra, ninguém, só Cristo, que pode me levar até Deus, só quem pode me interceder perante o Pai. Vamos, vamos, continuando aqui, e o verso 8, e adorá-lo-ão, todos que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês sabiam que no tempo do fim, essas coisas aqui vão voltar novamente, a igreja vai se unir com o Estado, é na realidade, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, a igreja vai querer dominar o Estado, dominar, a igreja está entrando dentro, está entrando, isso é profético, toda vez que a igreja entrou junto com a política, querendo dominar, houve mortes, houve assassinatos, tudo em nome de Deus, houve perseguição, houve perseguições a certos tipos de religiosos, e não pense você que a igreja católica que vai perseguir os cristões, não, não é a igreja católica, é claro que vai ter, a igreja católica vai se unir, juntamente com o protesto da time apostatado, juntamente com o espiritismo, juntamente com falsos profetas, vão se unir para perseguir um povo, aquele povo que guarda o seu mandamento de Deus, Apoclepso 12, 17, lembra que diz lá? aqui está lá nos capítulos 12, 17, diz o seguinte, irou-se o dragão contra a mulher, quem é o dragão? É Satanás, quem é a mulher? É a igreja, e foi pelejar com os restantes de sua descendência, não são a maioria, são a minoria, e lá na Apoclepso 12, 17, fala quem é, quem são os que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, todos os dez, mandamento não salva, não, Matos, eu não estou falando que o mandamento salva, mas um salvo eu guardo os mandamentos, ninguém guarda mandamento para ser salvo, não, se eu falo para alguém nesse momento que está guardando mandamentos, regras, normas, eu vou ver no dízimo para a igreja para ser salvo, está perdido, o cristão deve fazer todas essas coisas porque é um salvo em Jesus Cristo, não para ser salvo, porque ninguém salvou pelas obras, nós somos salvos somente pela graça maravilhosa de Jesus, é contra esse povo de Apocalipse 12, 17, que Satanás vai se unir, vai se unir os três poderes, aquele de Apocalipse 16, verso 13 e 14, lembra lá, que de lá, eu vou ler aqui para vocês aqui, olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 16, 13 e 14, olha só, aqui, em, desculpe, capítulo, Apocalipse capítulo 16, 13 e 14, eu estou aqui, 13 e 14, vai se unir os três poderes para perseguir quem? Para perseguir os verdadeiros servos de Deus, aqueles que é quase o mandamento de Deus e tem o testemunho e tem a fé em Jesus Cristo, eu vou ler aqui, é o seguinte, e unir, e unir, e unir os três poderes e vi sair da boca do dragão, da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhante a rães, que são eles, operadores de sinais e de prodígios, que se dirigem aos reis de toda a terra, é contra, vai se unir então, esses três poderes vão se unir, olha, os três poderes vão se unir para perseguir quem? Perseguir o povo verdadeiro de Deus, aqueles que guardam o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, é por isso que aqui em Apocalipse capítulo 13 tem uma besta, a besta que emergiu do mar, que nós sabemos que é o poder papal, que é a igreja que está sentada ali em Roma, lembra lá onde se encontra essa besta, vamos repetir para a gente entender melhor, vi emergir do mar uma besta, o mar significa o quê? Multidões, renações, tribos e línguas, vi emergir então da onde? De multidões de povos, nações, tribos e línguas, um poder, desse poder surgiu dez reis e lá nesse lugar tem sete montes, é onde é isso então? É lá em Roma, no Vaticano, então é o poder papal, esse poder papal aqui é justamente a primeira besta de Apocalipse, a segunda besta de Apocalipse é os Estados Unidos, é um deserto aqui, visto quando surgiu essa besta aqui, num lugar deserto, sabiam que os Estados Unidos surgiu um lugar onde não era povoado, as pessoas foram para lá fugindo dos cristãos para não serem perseguidos justamente para não serem perseguidos da igreja católica e surgiu, então formaram ali os Estados Unidos da América do Norte. Mas essa segunda besta, a Bíblia diz o seguinte, vai, olha aqui, verso 15, Apocalipse 13, 15, e lhe foi dado como unicafólogo a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quer dizer, fizesse morrer? um decreto dominical, um decreto de morte, quantos não adorassem a imagem da besta? A imagem, ela vai aqui, vai ter fôlego, vai ter um símbolo, a imagem, é um símbolo, e quando fala imagem é um símbolo, isso só vai acontecer, meus queridos, quando a igreja dominar o Estado. A igreja está começando a dominar. os evangélicos, entre aspas, que se dizem evangélicos, estão entrando na política com poder tremendo. Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e muito em breve, quando a igreja católica, apostólica romana, despertar o poder que tem dentro dela, como já dizia o padre Ricardo, a igreja católica tem um poder tremendo, é um gigante adormecido que está acorrentado em corrente de papel, lembra que o padre Ricardo falou isso aí? E vai se arrebentar, e vai voltar naqueles mesmos poderes que ela tinha no passado, de perseguição, e esse poder vai perseguir novamente o povo de Deus, isso apoiado pelo Estado, juntamente com os evangélicos, juntamente com os evangélicos apostatados, com o Espiritismo e com Satanás. Vai se unir esses poderes para perseguir o povo de Deus. E quando vai acontecer isso aí? No tempo do fim. No tempo do fim. E quando essas coisas começarem a acontecer, meus queridos, despertaivos, porque é hora de você começar a abandonar as grandes cidades. Quem estiver na cidade grande fugiu para a cidade pequena, quem estiver na cidade pequena fugiu para os montes, e quem estiver para os montes fugiu para o deserto, fugiu para o deserto, os lugares daqueles que ainda não foram habitados. Esse é um assunto muito complicado, é um assunto muito grande, é um estudo, é de mais ou menos umas 3 ou 4 horas de estudo, já estou resumindo aqui em 20 minutos, espero que você entenda. Agora, se você não entendeu, procure mais sobre este assunto aqui, é um assunto muito importante que nós, os cristãos, devemos entender, compreender e também ensinar às outras pessoas. É por isso que desde o início eu falei, poucos pastores têm a coragem de pregar o que está aqui, porque eles sabem o que se encontra aqui, mas poucos têm coragem de realmente falar a verdade. Olha, queridos, eu espero que você entenda, compreenda a sua palavra, porque um dia vai se unir a igreja católica, todas as igrejas pentecostais, tradicionais, vão se unir, vai se unir, parece que é só uma igreja, mas isso não é bom, parece que é bom, o ecumunismo parece ser bom, mas o problema é que vão distorcer a Bíblia e vão perseguir e vão fazer um decreto de morte para matar aqueles que não quiseriam segui-lo. Aí vai aparecer o anticristo dizendo que eles estão certos, aparecerá em tal lugar, em tal cidade aqui, em tal cidade ali, dizendo que trocou o sábado para o domingo, dizendo que esse povo aí é um povo rebelde, um povo que deve ser morto, e vão então fazer um decreto de morte para matar a todos aqueles que não quiserem obedecer os mandamentos da igreja, em entre aspas, como se fosse mandamento de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo, em guardar o domingo, em trabalhar no sábado do Senhor. Ah, mas isso aí, sábado, maturo, isso aí sábado é para o Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia, no livro de Hebreus, 6, 4, quando você lê a Bíblia, no livro de Mateus, 5, 17, você vai ver que Jesus não trocou a lei, não veio para abolir, mas veio para cumprir. E quando você lê no livro de Romanos 3, verso 31, ele diz, eu posso transgredir a lei? Já que eu sou salvo pela graça, Romanos 3, 31, diz, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ninguém vai guardar a lei para ser salvo, mas isso aqui vai ser uma controvérsia entre o sábado e o domingo, entre o verdadeiro e o falso, vai se unir, todos os mundos vão querer se unir para perseguir esse povo, que guarda os humanos dentro de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A gente vai continuar outro ano no estudo sobre este assunto aqui. É um assunto muito polêmico, mas nós temos que falar o que está na Bíblia, o que está na Palavra de Deus. devemos falar a verdade, não importa se a pessoa gostou ou não gostou, mas está na Bíblia. E se eu falei alguma coisa que ofendeu algum irmão evangélico, me desculpe, mas eu tenho o que falar. Porque eu prefiro morrer falando a verdade de que morrer com a mentira e depois ir para o inferno. Então nós temos que pregar a verdade. Se nós não pregarmos, as pedras se clamarão. Se nós não falarmos, quem vai falar? Então, você também que conhece a verdade, pregue a verdade. Não importa para quem seja. Deus te abençoe, meu irmão. Agora, não estou falando aqui, não estou falando aqui que na Igreja Católica estão todos perdidos. Nas Igrejas Evangélicas estão todos perdidos. Pelo contrário, não estou falando isso. Há servos de Deus na Igreja Católica, há servos de Deus em todas as Igrejas Evangélicas, até na Adventista também existe servos de Deus, mas chegará um dia em que vai ser separado o jô, o jô e o trigo. Onde vai ser separado ali realmente o lobo do cordeiro, o verdadeiro dos falsos. E de que lado você vai estar? Do verdadeiro ou do falso? Lembre-se, a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja de todo o mal, que Deus abra tua mente para entender e compreender a tua palavra em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, minha oração, por mim e por você. Amém.